E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como é que estamos aqui? Hoje uma noite está bonita, né? Está, está. Vamos mostrar como está o clima. Poxa, era surpresa. A gente ia mostrar o termômetro. Vamos passear? Bora passear aqui em Canela? Vamos lá. Queremos mostrar uma coisa bacana para vocês e dar dicas especiais. Fica até o final que tem um negócio legal aí no final. Nós vamos começar nosso passeio aqui na estação Campos de Canela. Porque a gente estacionou o carro aqui nas imediações. Então, nada mais justo também trazer vocês. Tinha música de fundo. Música que eu não consigo colocar aqui no YouTube. Então, vale a gente só mostrar um pouquinho das imagens. E aí, vocês vão ficar com vontade de vir. Sentar numa cafeteria como essa, super charmosinha. E passar um final de tarde gostoso como esse que a gente está passando. A gente estava querendo fazer hora realmente para dar sete e meia. Para o que a gente vai ver. E levar vocês junto com a gente nesse processo. Então, caminhar é gostoso. Mesmo não estacionando ali próximo da igreja. Estacionando um pouquinho mais distante. Dá para vocês aproveitarem o que a cidade tem de bom aí. Pelo caminho. E é essa recomendação que a gente vai dar. A temperatura até estava um pouquinho mais alta do que a gente pensou. Estava mais do que 10 graus. Enfim, muito agradável. Olha gente, como fica lindo isso aqui à noite. Com a iluminação. A iluminação dos estabelecimentos, da estação. É tão bonitinho. Essa parte aqui está fechada, mas ali tem iluminação dentro do ferro. Tudo bem fica bem legal. É muito gostoso vocês aproveitarem. Eu tenho que vir aqui nessa cafeteria. É um charme lá dentro também. Estou devendo porque... Quando a gente fica passando assim à noite, dá vontade de entrar. É muito convidativo o estabelecimento. A gente vai no sentido da igreja de pedra. Estou fazendo dessa horinha porque agora são 7h10 da noite. E o que eu quero mostrar para vocês que começa às 7h30. Então a gente faz essa horinha até chegar lá. Para dar tempo horário. É muito bom quando vocês conseguem vir para cá para Canela, jantar e fazer essa hora à noite também. Olha que lindo isso aqui. Iluminação. Com a igreja iluminada aqui, olha. Está vendo? Que lindo. Muito bonito. Vamos mais à frente um pouquinho. Esse aqui tem uns preços até bons, sabe? É. Chocolate quente, 10h. Sopa de capelete, 15h. Stroganoff, 19h. Café, chocolate, salgados, sanduíches, tortos. Fica aqui na esquina da Praça João Corrêa. Praça João Corrêa até logo aqui. Onde está o letreirozinho de canela, está vendo? E esse aqui não é... Ele é novo, não é... Não tem muito tempo, né, Fábio? É. Olha, tem sorveteria também. Que legal. Esse aqui dá para você me trazer, papai. Vamos ver. Vamos ver. Olha, tem uma cafeteria dele. Eu acho que é deles também, olha. É deles também. É deles também, olha. Que bonitinho. Mesmo para esses que estão ali. Correndo. Que legal. Bem legal mesmo. Aqui tem um mercado pequenininho, que é esse aqui. Mercado Galego. O bom deles eu sempre mostro, gente. Porque os supermercados aqui alguns fecham cedo. E esse aqui eu acho que ele fica até 9h. No Brasil. A gente vai aqui em Canela. Nessa cidade, alguma coisa? É, porque às vezes a pessoa vem em locação por tempo... Ah, 9h30. Olha lá. De 8h às 9h30. Tá em locação por tempo horário é mais fácil de achar. É. Dependendo da hora que a pessoa chega, sabe que tem uma opção para 9h30. Tem uma farmácia logo do lado, ó. Do lado é certo falar. Ao lado. Ao lado. Outra cafeteriazinha, comendo nisso. Essa já é mais gourmezinha, tá vendo? Aquela de lá é mais simples. Mas essa... Essa daí que já servem... tem um cafezinho da manhã? Eles servem café da manhã. É café da manhã. Mas eu não sei se eles têm rampa de café da manhã. É. Eu acho que você pede um sanduíche. Olha lá, eles têm sopa. Só um minutinho, pai. Eles têm sopas ali na fachadinha, tá vendo? Cafés, lanches em geral. Quando nós viemos aí, certa vez... Eu vim, na verdade, né, Fábio? Uhum. Já comprei aí. Não era caro. Vamos ver agora. Mas era outro dono, né? Outro dono. Não sei como tá agora. Aqui tem essa lojinha, essa laranjona assim. É uma loja da Melissa. Da marca Melissa. É recente, né? É recente também. Eu tô passando. Vai. Olha o movimento da cidade, vocês verem. Mas o pessoal tá passando, muitas vezes é pra estação. Pra ir pra estação, né? É bem perto, né? É muito perto, gente. Eu sempre falo pra vocês. Vocês não deixarem de fazer essa ida à igreja e a ida à estação. Já são sete e meia, gente. A gente veio trazer vocês pro show Catedral de Luzes. Curtam aí um pedacinho. Ok, gente. Eu não posso manter o áudio original. Não posso falar o que tá sendo... O que eu estou ouvindo, o que está sendo dito. Mas é um espetáculo emocionante que acontece aqui em Canela todos os dias. Atualmente sete e meia e oito e meia da noite. E é pura emoção. Sabe quando a Catedral se constrói, se reconstrói o tempo inteiro mostrando mensagens de incentivo, mensagens de amor. Nossa, é muito bonito. O show de luzes, a narrativa, as músicas que são utilizadas no show. É realmente um espetáculo emocionante. Eu vou deixar só esse pouquinho, esse pequeno momento que eu consegui captar pra vocês. Porque o que eu quero realmente é que vocês venham aqui pra Canela. Eu espero sinceramente que vocês tenham curtido essa dica aqui. Coloque aí no seu caderninho, no seu roteiro de viagem, essa paradinha aqui em Canela. Pra vocês, como a gente, como muitos que estavam aí nessa noite maravilhosa que nós passamos, possam também apreciar esse show belíssimo. É voltar pro hotel, sabe? Renovado, aquela sensação de paz. É muito gostoso, gente. Só vocês estando aqui, pra vocês sentirem o que a gente sentiu. E que muitos turistas que estavam nessa noite também sentiram. Gente, um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.